Bom dia, gente! Muitos de vocês devem já achar a Okayo está aqui porque ele quer passar com essa imagem uma coisa para nós pensar Lembrar dos dois anos que se passaram E agora com esse título, chamando novamente a atenção também através dessa imagem Será que daqui para frente nós novamente vamos ficar desse jeito? Olhem, parecendo gado, caneiros que apenas ficam lá de cabeça abaixada deixam acontecer tudo Será que vai ser mesmo de novo essa situação? Nosso povo, que em grande parte novamente fica de gado Escutam só gente A OMS, Organização Mundial de Saúde, pede um rasteamento rigoroso de contato para pacientes com varíola de macaco É, gente É Algo De repente Começa a Ligar A máquina aqui em cima, né? Para muita gente Deve pelo menos, eu acredito Pensam bem, gente Após Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, né? Após o surgimento da varíola Não sei, eu não sei como falar Eu sempre digo varíola A minha esposa disse acho que varíola De macaco, enfim Em humanos na Europa e nos Estados Unidos A Organização Mundial da Saúde solicitou um acompanhamento rigoroso de todos os contatos das pessoas afetadas As clínicas e o povo devem ser sensibilizados para que uma erupção cutânea em comum seja examinada por especialistas Anunciou a OMS Os pacientes devem ser isolados se houver suspeita de ter varíola de macaco Os trabalhadores da saúde devem tomar as precauções usais para se protegerem contra infecções que podem se espalhar por contato ou por gotículas Alguma coisa está chamando a atenção de vocês? Lembrando Depois do Reino Unido O Reino Unido O primeiro caso foi relatado no início de maio E nove casos foram confirmados de lá para cá Dezenas de casos também estão sendo investigados nos Estados Unidos e no Canadá De acordo com a OMS A maioria das infecções por varíola de macaco conhecidas até agora afetaram homens que tiveram uma relação com outros homens As autoridades sanitárias As autoridades sanitárias na Espanha relataram sete casos Há também 22 casos suspeitos todos na região da capital de Madrid É possível que tenhamos mais casos nos próximos dias É, gente Quanto mais a gente procura, né Mais a gente acha De repente O nosso Instituto Roberto Corre já disse Se para certas manchas de pele Não há explicação Vai cair na suspeita de varíola Vejam bem, gente Nós Temos Tivemos isso há um tempo atrás Agora de repente Se há suspeita De repente Nem Não tem nada a ver Mas cai nisso ali E assim A gente já pode imaginar para onde nós vamos Se isso tudo continuar desse jeito Dezenas de casos também estão sendo investigados nos Estados Unidos e no Canadá De acordo com a OMS A maioria das infecções por varíola macaco Conhecida até agora Afetaram homens que mantiveram contato com o OMS É possível que tenhamos mais casos nos próximos dias Na Espanha Diz o chefe de saúde pública da região da capital A estação de rádio Onda zero Em Portugal O número de infecções O número de infecções em Portugal aumentou em 9 para um total de 14 casos, gente Os pacientes estão em saúde estável e estão sendo acompanhados de perto, disse a autoridade sanitária portuguesa DSG A maioria dos casos foi relatada na capital, Lisboa e nos arredores Na Itália, a infecção por varíola de macaco foi detectada em um hospital em Roma De acordo com a clínica, a pessoa que voltou de uma estadia nas Ilhas Canárias está em isolamento Dois outros casos suspeitos ainda estão sob investigação A Suécia também relatou um caso, um caso de infecção De acordo com as autoridades sanitárias suecas Uma pessoa na área de Stockholm foi infectada Não está claro onde ela foi infectada Ainda não, gente Mas vocês podem ter certeza que as autoridades Vão fazer de tudo para descobrir, gente É, eles vão fazer de tudo, né Para descobrir onde foi, aconteceu a infecção E se há mais gente na população Que possa ter manchas na pele É Os sintomas, olha lá Os sintomas É o trenzão, né Os sintomas da varíola em humanos incluem Febre Escutam bem, gente São sintomas únicas, né Febre Dor de cabeça Meu Deus, dores musculares E uma erupção cutânea Que frequentemente começa no rosto E depois se espalha para outras partes do corpo A maioria das pessoas Se recupera da doença Dentro de várias semanas Um curso fatal É raro, gente Tá Então fiquem sossegados, gente Fiquem sossegados Talvez daqui a pouco eles Mas Novamente Vão Fazer testes E vão mostrar para você que você está doente Mesmo você não é Não sabendo, né É Pode acontecer, né Pode tudo Nesse momento Que nós já passamos dois anos disso, né De repente nós estamos à frente Novamente De uma Coisa dessa A doença Que é particularmente Desemunhada Em algumas regiões da África Geralmente É Transmitida Através Do contato próximo Com Roedores Animais roedores, né Ou Pessoas Que são Diretamente Envolvidas Em cuidar Desses animais Quer dizer Até hoje Foi passada a infecção entre Esses animais Como também Nesses animais E as pessoas que tratavam Que cuidavam Desses animais Certo? De acordo Com a Organização Mundial de Saúde Os casos anteriores Eram geralmente Dividos A viagens Para Aéreas Da África Ocidental E Central Onde o vírus É conhecido Na Nigéria Escutam só Na Nigéria, gente Isso pode ser um bom exemplo Para nós É O que vai acontecer Daqui para frente Para nós Na Nigéria As infecções Por barriola De macaco Tem sido cada vez Mais diagnosticado Em humanos Desde 2017 Um total Escutam bem, gente Atenção Um total De 558 Casos Suspeitos Foram Relatados Desde lá Nos últimos 5 anos Né, mano 558 Né Mas ainda vai melhorar Dos quais 241 Foram Confirmados 241 Em 5 anos Quer dizer Menos de 50 Por ano Quatro Quatro casos Por mês Oito pessoas Partiram Devido A infecção Oito pessoas Em 5 anos Gente É É Desculpem, né Pela risada Mas eu acho assim Que Fazendo de um rato Um elefante, né Me parece Novamente Novamente Né Nós já tivemos Coisa parecida E agora me parece Que se a gente Não observar E não cuidar Nós vamos entrar Nessa de novo Né Sinto muito pela risada Mas é tão Absurdo tudo Oito pessoas Partiram Devido a infecção Atenção, gente Atenção Para vocês Que ainda estão ligados No vídeo Para vocês entenderem Como é importante Essa observação Da Nigéria A Nigéria Teve Em 2019 Uma habitação De Duzentos E um milhão De pessoas Duzentos E um milhão E eles dizem Para nós Que Desse Dois mil e sete Até hoje Quase cinco anos Partiram Oito pessoas Por causa da infecção E estão chamando A nossa atenção No meio de Duzentos milhões De pessoas Aqui Nós Aqui na Alemanha Nós temos oitenta e três milhões E aqui É Normal Que em média Morrem todos os anos Novecentos E Trinta mil pessoas Claro Nós somos Mais velhos Do que os Nigérianos Mas nós temos também Menos do que A metade da população Mas eles estão chamando A atenção Por causa de Oito pessoas Falecidas Através da infecção Nos últimos cinco anos Na Nigéria A OMS A OMS Também Destacou Que a higiene Das mãos Que se tornou Uma Normalidade Para muitas pessoas Durante Os últimos dois anos Ajuda Quanto ao risco De transmissão Isso inclui A lavagem completa das mãos Com água e sabão E desinfetante Imagina as pessoas Que ainda Sofrem Com os últimos dois anos Que ainda Tem medo De sair Que ainda Tem pessoas Que Põe luva Põe isso Para se proteger Na hora de sair Eles tem muito medo ainda Imagina o que significa isso Para essas pessoas Essas novidades Agora Meu Deus Eu não queria estar nessa pele Dessas pessoas E novamente Vem a mesma coisa A OMS Considera Desnecessárias As restrições de viagens Ou comércio Com a Grã-Bretanha De acordo com as informações Disponíveis No momento Quer dizer No momento Isso quer dizer que Pode mudar rapidinho Tudo isso A gente já Viveu Já sabe Já conhece E a gente fica meio Assustado Que de repente Nós vamos Entrar novamente Numa coisa dessa A varíola Em humanos Tem sido considerada Eradicada Em todo o mundo Desde 1980 Após uma grande campanha De ficar na fila Entretanto De acordo Com o Instituto Roberto Corre O nosso instituto Aqui na Alemanha Roberto Corre Grande parte da população mundial Agora Não tem Nenhuma proteção Vacinal Bah Aí Aí Que nós estamos de novo Né? Isso quer dizer o que Para nós? Né? Vocês já sabem Para onde nós estamos indo Né? É um documento técnico de 2019 Três funcionários Do Instituto Roberto Corre Observaram Fora Da África A varíola Macaco Foi identificada Em humanos Apenas Três vezes Gente Três vezes Oficialmente Em 2003 Nos Estados Unidos Em 2018 No Reino Unido E Em Israel Três vezes Gente Vocês já pensaram? Se agora Nessa confusão Pela qual a gente está de novo Na frente dessa confusão Né? Vai ser descoberto Um único caso Na China No Dragão Vermelho O que pode significar isso Para o resto do mundo? Gente Acabou-se, né? Acabou-se Na situação Que nós passamos Nos últimos dois anos E do jeito Que o Dragão Age nesse momento Imagina-se Se vier um caso Aparecer Nessa toda confusão De Bariola Pois, gente Aí O mundo realmente Vai acabar Gente Para vocês Mesmo assim Com essa notícia Ótimo dia Forte abraço Até mais